Olá, galera! Tá começando mais uma aula de dança country aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar uma das coreografias mais pedidas aqui, que é da música Redneck Woman, da Gretchen Wilson, que é o passo TWD criado por mim, pelo Arden Oliveira e pelo Drama. Se você não assistiu esse vídeo ainda, ele vai estar, o link dele, aqui na descrição pra você assistir depois e ver como é que fica esse passo com a música. E se você não é inscrito no canal ainda, clica no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo do vídeo e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal e não perder nenhuma aula de dança country. A gente vai começar essa coreografia chutando com a perna direita e dando dois pulinhos pra virar pelo lado esquerdo. Então chutou, pulou, pulou. Perna direita vai fazer ponta calcanhar, perna esquerda ponta calcanhar, pé direito pra frente, esquerda pra frente, e depois três vezes dando um pulinho, começando com a perna direita. Um, dois, três. Caiu com a direita pra trás, pisa com a direita na frente, virou de costas pelo lado direito. Pisa direita pra trás, pra frente, parou olhando pro lado esquerdo. Pisa direita pra trás, vai dar um pulinho, chutando com a perna direita pra virar. Parou olhando pro lado esquerdo, dá três passinhos pra trás, dois passinhos pra frente pra pegar impulso, que a gente vai chutar, pular e chutar de novo com a perna direita, e sem pôr ela no chão, a gente vai virar de costas e virar de frente, e aí põe o pé no chão. Depois a gente vai cruzar a direita atrás, pegar no chapéu, virou de lado. Ou você pode fazer de frente se você tiver dançando sozinho. Vai fazer chuta, 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 chuta. Quatro vezes começando com a direita. Pisou com a direita atrás, dá três passinhos pra frente, chutou, dois pulinhos virando. Chuta pra frente com a direita, pro lado, troca com a esquerda, troca com a direita, deixando o joelho pra cima, bateu no joelho, pisa direito no chão, ponta calcanhar com o pé direito, daí vai virando pro lado direito, batendo no pé. Bate mão direita no pé esquerdo, mão esquerda no pé direito, pisa, mão direita no pé direito, e vai dar mais uma volta. Completa. Depois pisa com a direita pra trás, volta, abre, cruza direito na frente, vira pro lado esquerdo. Cruza esquerda na frente, virou pelo lado direito. Pisa direita atrás, na frente, atrás, e vai virar até parar de costas. Mão esquerda pra cima, mão direita, olho pra frente. Bate mão direita no pé esquerdo, direito, e vai dar uma volta e meia. Essa foi a primeira parte do passo, e fica ligadinho no canal, que logo logo sai a segunda e a terceira parte desse passinho, porque ele é bem comprido, bem complicadinho pra vocês aprenderem, mas pode treinar bastante, que eu tenho certeza que vocês vão aprender e dançar muito esse passo, que é muito lindo, eu amo. Espero que vocês também tenham gostado. E caso ficou alguma dúvida, pode pôr aqui nos comentários, que eu vou ler e eu respondo vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. E venha aprender a dançar country comigo. Eu já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você. Se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal, manda ela pra mim. E se você tem uma loja, uma marca e quer fazer parceria, só vim falar comigo, vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.